Quando te vi, percebi que te desejava Que eras enfim a pessoa que eu procurava Pois dentro de mim vi brotar um imenso desejo De tocar tua boca calada com beijo Vi no teu corpo bonito o meu universo Vi nos teus olhos o Deus no qual acredito E vi no teu sorriso o meu amanhecer E toda felicidade encontrei em você Quero como eu te quero Necessito desse amor pra mim Amo como eu te amo Eu preciso dizer que te amo Vi no teu corpo bonito o meu universo E nos teus olhos o Deus no qual acredito E vi no teu sorriso o meu amanhecer E toda felicidade encontrei em você Quero como eu te amo Necessito desse amor pra mim Amo como eu te amo Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Quero como eu te quero Necessito desse amor Necessito desse amor pra mim Amo como eu te amo Eu preciso dizer que 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 te amo